A CIDADE NO BRASIL 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 Que tem um olhar maroto E também cara de garoto Me ama pra sempre Ela me ama Porque me ama Porque ela te ama Olha, você precisa ir direto Até essa mulher Tá? E olhar nos olhos dela Chegar bem pertinho, tá? Só um tiquinho Quase até o fim Aí você deixa ela chegar Só um pouquinho mais perto de você Até que finalmente Seus lábios estejam quase coladinhos, tá? Aí você vai dizer pra ela O quanto a odeia Na verdade é É que eu a amo Ah, seu cachorrão danado Uau, uau Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro Tipo assim, desde ontem Acho que foi ontem sim A gente se identifica A gente se conhece há muito tempo, bro A gente se conhece as pessoas, sabe? Às existe a gente, não é? Se inscreva no canal. E eles viveram felizes para sempre. Desligando.